Final do ano chegando, Natal, festa, família reunida e vestibular. Como vencer esse bicho de sete cabeças? Como conter o nervosismo num momento tão delicado da nossa vida? A gente está entrevistando aqui, veio até os estúdios do Globo Esporte para entrevistar o jornalista e também apresentador do Globo Esporte, Jasson Goulart, que vai nos contar como foi na época dele de vestibulando. Tudo bem, Jasson? Obrigada por ter nos cedido um tempinho, um pouquinho do teu tempo. Conta para a gente, Jasson, como que foi para você o momento teu de vestibulando? Qual foi o processo? Você sempre soube o que queria? Já foi direcionado ou não? Como que foi? Laís, olha, é o seguinte, para mim não foi difícil. Foi fácil porque eu sempre tive a certeza do que eu gostaria de fazer na minha vida e de ter na minha vida como profissão. Eu sempre soube disso desde criança, brincava de rádio e tal. Sempre gostei muito de ler, de escrever, de improvisar. Então, essas coisas sempre estiveram presentes na minha vida. Mas, em determinado momento, principalmente na época de vestibular, eu não fiz exatamente logo após ter terminado o ensino médio, porque queria fazer jornalismo, mas também estava trabalhando, viajando. Quando voltei, fiz vestibular para administração, não cheguei nem a fazer minha inscrição na faculdade depois. Continuei trabalhando e fui a faculdade de jornalismo quando eu já trabalhava na área. Já fazia rádio, já estava começando também na televisão. Então, quer dizer, sempre foi muito presente para mim essa certeza de que era o jornalismo. Foi só uma questão de momento de começar a faculdade. Então, não vivi muitos dramas para escolher minha profissão, não. Teve alguma técnica que você usou para poder conter o teu nervosismo? Eu acho que só aquela ansiedade mesmo, né? Talvez um calmante homeopático um pouco, né? É só para conter a ansiedade, mas sempre foi tudo muito tranquilo, sempre consegui administrar isso muito bem. Meu foco sempre foi televisão. Embora eu também gostasse muito de rádio e até comecei fazendo rádio, né? Fazendo rádio jornalismo, fazendo programa de entretenimento, fazendo programas românticos, né? Trabalhando com produção de notícias, né? Então, quer dizer, foram vários momentos. Eu trabalhava na FM Clube e tinha esse desejo de vir trabalhar na televisão, na TV Paranaense, hoje é RPC. E quando soube de que havia sido aberto uma possibilidade de fazer um teste seletivo para apresentador, inclusive quando outros colegas de rádio tinham vindo para cá para fazer esse teste e tal, eu fui o último a saber desta seleção. E depois de um mês ainda, quando vi que ninguém tinha sido contratado, eu resolvi vir fazer o teste. Aí eu vim até a emissora, fiz o teste, de manhã à tarde o nosso diretor, que hoje é diretor de programação, o Vandelino, já me ligou. Assim que eu cheguei em casa à tarde já me ligou. Aí tivemos uma sequência de pilotos que eu gravei quase um mês, e um mês depois eu já estava contratado. E comecei daí apresentando o Jornal Estadual, na época, que foi o jornal que antecedeu o Paraná TV, primeira edição. E foi criado o Núcleo de Esportes, e eu, como sempre tive uma vocação para trabalhar com esportes, eu ingressei também no Núcleo de Esportes como apresentador do Globo Esportes. E estamos aí até hoje, já há 11 anos no esporte, mais 3 de apresentação do Jornal Estadual. Eu me vejo daqui a 10 anos trabalhando com televisão, trabalhando com jornalismo. Para finalizar a entrevista, eu quero te pedir, dar uma dica para quem está nessa fase de vestibulando também. Olha, eu acho que a dica principal é conversar com os profissionais das áreas. Se você tem dúvidas, converse com jornalista, venha até a televisão, venha acompanhar o trabalho nosso do dia a dia, vá até a redação de um jornal, vá ver como é que funciona o jornalismo numa rádio. Converse com o médico, de repente você tem vocação para medicina, mas não é medicina, é psicologia. Converse com o médico e com o psicólogo, passe um tempo da sua vida junto com esses profissionais, e para você ir percebendo realmente qual é a sua vocação. Então, quero te agradecer mais uma vez, já, por ter cedido um pouquinho do teu tempo, por essa entrevista, que foi bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista do dia. Espero vocês no nosso próximo programa. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.